Amanhã Londrina não terá o tradicional desfile de 7 de setembro, mas haverá uma cerimônia no Centro Cívico. Juliana Lucília tem as informações pra gente. Boa tarde, Ju. Oi, Cid. Boa tarde pra você, boa tarde pra todo mundo que está acompanhando o Tarubá Notícia. Pelo segundo ano consecutivo, né, a cidade não vai ter aí o tradicional desfile justamente por conta da pandemia da Covid-19. No entanto, haverá um ato simbólico, então, no Centro Cívico. A Prefeitura de Londrina fará amanhã o hasteamento da bandeira em comemoração pelo dia da Independência do Brasil. Será a partir das 8 horas da manhã. A cerimônia vai incluir o hasteamento das bandeiras do Brasil, do Paraná e de Londrina, além dos cantos do hino nacional e do hino da Independência do Brasil, tudo isso no Centro Cívico. A atividade deve contar com a presença, então, do prefeito Marcelo Bellinati, dos secretários municipais e também de representantes das forças de segurança, Cid. Maravilha, Ju. Até daqui a pouco. Até daqui a pouquinho.